Calma, 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 calma. Opa, vocês vão querer que eu me mole agora, né? Logo no início do vídeo. O fone desse vídeo aqui agora é o Trania T20. Nós vamos conferir todo, até se deu ruim mesmo cair na água ou não. Então fica comigo pra gente conferir todos os detalhes desse fone. Fala pessoal, eu sou o Tom e você tá no canal Trimoritech. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. O canal aqui é de tecnologia e games. Eu tô sempre trazendo dicas, notícias e reviews sobre o assunto. Então se você curte, já se inscreva, ativa o sininho, claro, pra não perder os próximos vídeos. E deixa o like que dá uma força pra gente, valeu? E hoje o... E hoje o vídeo é do... Trania T20. Lançamento que a Trania fez agora em setembro, né? Se eu não me engano, foi isso aí. E será que ele veio pra desbancar os próprios fones da marca? Ele é melhor que o T10? Bem, eu vou comentar aqui agora. Sininho que a Trania lançou esses fones, eu já até recebi um e-mail sobre o lançamento. Recebi o cupom de desconto também. Informei aqui no canal, tá? Coloquei um vídeo aí informando do lançamento. E já informando que eu já tinha comprado e ia colocar o review aqui no canal. Demoraram pra caramba pra chegar. Foi um pouco mais de... Foram 43 dias, se eu não me engano. Isso é correios, né, gente? A gente tem que entender isso aí. Tem dia que... Tem vezes que eu recebo com 8 dias. Foi muito rápido também. Então, varia muito. E eu vou estar deixando também um link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse de comprar esses fones, Tem também na Amazon. A própria Trania tá anunciando lá na Amazon. Quando eu comprei eles aqui, eu tive um cupom de 45% de desconto. Beleza, legal. Mas agora tá saindo até mais barato você comprar na Amazon pela própria Trania. O envio não deixa de ser internacional. Mas ele... Da última vez que eu comprei fone da Trania na Amazon, chegou bem rápido. E eles estão com preço ainda melhor do que no site deles. Tá difícil de entender, né? Mas é isso. Quem comprou, claro. Eu comprei. Não me importa de ter pago assim. Uma diferença um pouco maior. Tá? Ele sai por 215, 230. Com o frete. Mais ou menos isso aí. Já na Amazon. Quem tem Prime, então, o frete é grátis. E ele tá com cupom de desconto também na Amazon. Embaixo do preço a gente clica lá. Pra destacar o desconto. Ele tá saindo por 179,99. 180 reais. Tá saindo mais em conta. Então, vou deixar o link aí na descrição também. E logo eu tô preparando a planilha comparativa com os fones que eu faço review aqui no canal. Vai tá o link nela também. E eu vou adicionar aqui na descrição depois. Então, se você for comprar esses fones, já clica no nosso link. E dá uma força e incentiva mais o canal. Valeu? O que que a Trânia fez? Cara, eu achei fenomenal, né? Ela praticamente, ela pegou o que ela tinha de bom. E criou algo melhor ainda. Eu já testei os fones T10. T10B, tá? Que tem gente que fala que até que é inferior. Gostei bastante dos fones. M10, que apesar de estarem num valor um pouco mais alto do que o T10. Eu achei o T10 ainda melhor. B530 Pro. Fones ali com uma pegada um pouco premium da Trânia, né? Com acabamento diferenciado. E agora, o T20. E o que que a Trânia fez? Digamos que ela fez mais ou menos assim. T10, mandou bem. Graves, fortes. B350 Pro. Design legal. Olha, aquele detalhe de design ali é legal, hein? Hummm. Ela fez mais ou menos isso, tá, gente? A Trânia parece que pegou o T10 com Game Mode, Bass Boost. Pegou o design ali de encaixe dos fones do B350 Pro. Que a gente tem uma case mais fina e uns fones que entram mais no ouvido. Eles são intra-auriculares, mas eles são uns intra-auriculares que entram mais. Eu não sei se tem nome. Se eu não me engano, tem nome pra esse tipo de intra-auricular. Mas eu não consigo lembrar agora. Então ela pegou o que tem de bom neles. Ele mais ou menos tem as características de a prova d'água e PX7 do T10. Bass Boost Game Mode. E características do B350 Pro. Com quatro microfones. Um design que entra mais no ouvido. Só acho que eu poderia pegar também a capacidade de bateria da case deles. Que eu gostei bastante. Mas, claro, não dá pra ter tudo custando menos de R$200, né? Isso também é um ponto super positivo. Eu não acreditei como... Eu não esperava tudo isso desses fones. Eu vou falar da qualidade deles. Eu não esperava tanto pagando menos de R$200 nos fones desses, tá? E, por último, o detalhe, um design que lembra muito os fones de uma marca aí. Eu não vou citar o nome, mas vocês devem ter ideia qual que eu tô falando, né? Falando do design, achei muito bonito. O touch dele tá muito bom de pegar, sabe? Ele tá, por exemplo, até com um toque. Ele não tem aquele problema de toque acidental. Porque meio que você tem que segurar por um segundo. É bem rápido. Pra você dar play e pause, você só segura um pouquinho. Cerca de um segundo, segundo e meio. E ele já dá a resposta do toque. Com dois toques do lado esquerdo, ele abaixa o volume. Dois toques do lado direito, ele aumenta. Três toques do lado direito, ele passa pra próxima música. Três toques do lado esquerdo, ele volta. Quatro toques, ele chama assistente de voz. Cinco toques do lado direito, ele ativa e desativa o game mode. Cinco toques do lado esquerdo, ele ativa e desativa o bass boost. E o touch dele tá muito preciso, tá muito bom. Eu gostei disso aí. Claro, já citei aqui quatro microfones pra cancelamento de ruído. O códex de áudio, ele tem suporte a códex AC. Então a gente tem um áudio aí de maior qualidade. Aqui diz que ele tem um driver de seis milímetros de alta densidade magnética. Acontece que eles conseguiram fazer um milagre isso aqui. Um driver de seis milímetros entregar graves tão bons e tão fortes. Inclusive pra falar no grave, falando da qualidade do áudio. Eles vêm com o bass boost e entregam um grave muito bom, bem forte. Dá pra gente sentir. Eu acho que chega quase igual o T10. Acontece que no T10 você desliga e liga o bass boost, você sente que o grave melhora. Mas quando você desliga, ele ainda tá ali naquele modo de grave. Não tão forte, mas tem. Agora, neste aqui, ele meio que muda mesmo a equalização. A gente tem ali dois modos de equalizações diferentes. Quando você desliga o bass boost, ele tem uma equalização bem flat, assim, com poucos graves. Você sente que tem grave ali, mas é com poucos graves mesmo que você tem o destaque de médios e agudos. E quando você liga o bass boost, cara, ele manda muito bem. Você pensa que mudou de fone. Ele tá com grave ali, bem legal. Dá aquela vida, né? Aquela força na música que a gente gosta. O encaixe, claro. A Trania tá sempre mandando muito bem. Eu já falei aqui várias vezes. Eu gosto muito desse modelo de fone de ouvido, né? De encaixe. Desse jeito. Sem aquela perninha que a gente tem aqui. Encaixam muito bem na orelha da gente. Fica bem escondido. Veda pra caramba. E outro ponto positivo. Dessa vez, o T20, ele tá vindo com seis pares. E são borrachinhas diferentes. Elas vêm com uma que é mais baixinha e outra mais alta. Então, você vai ter aí mais opções pra ver qual que vai funcionar melhor pra você. Qual que vai lhe agradar mais. Cara, elas selam muito bem. Muito bem. Eu diria que não precisa de cancelamento de ruído. É uma coisa que eles não têm. A case, ela é USB tipo C. Cara, muito fininha, muito compacta. Excelente da gente colocar no bolso e carregar. Os dados vêm do lado de dentro dela, né? Ela tem essa luz aqui que acende. Quando a case tá com de 0 a 20%, ela acende vermelha. Quando ela tá de 20% a 70%, acende amarela. De 70% a 100%, ela acende verde. Então, você consegue também saber os níveis da bateria com uma luz só. E ela é de 500 mAh. Isso que eu acho que poderia. E a Trânia, ela já tem a fama de botar uma case com 800, com 1000 mAh. A gente aí tem bastante recargas. Mas mesmo assim, ele promete aí 8 horas de reprodução. Mas com as recargas da bateria do case, ele dá aí no total de 40 horas. Agora, eu não vou conseguir dizer hoje, agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, quanto que realmente eles conseguem entregar. Vou deixar pra informar na matéria, num review que eu vou deixar no site. Assim que postar o review do site, eu vou tá deixando aí também na descrição, tá? Costuma sair no máximo, ou sai junto com o vídeo, ou no máximo um dia depois. Porque eu já alcancei aqui 7 horas, e eles ainda tão informando 50%. Então, eu não consegui ainda testar esses fones, qual é a capacidade que eles conseguem entregar. Já mudando pra qualidade de áudio, e também falando ainda da bateria, eu costumo escutar e fazer os testes aqui, sempre em 60%, 70% de altura. Mas nesses aqui, eu tive que usar em 50%. Eles são bem altos, tá? Não é aquele alto que passa do limite e os fones não conseguem entregar. Porém, ele é muito alto. Eu garanto que você não vai conseguir ouvir por muito tempo, lá em 70%, 80%. Quem diria 100%, então. Mas se você colocar em 100%, você sente ali que ele perdeu um pouco de qualidade, né? Ele destaca bastante os agudos, e você sente ali que perde um pouco dos médios ou dos graves. Mas, cara, não dá pra usar nessa altura. Então, em 50% que eu fiz os testes, e eu acho que é por isso que a bateria durou tanto. E em questão da qualidade sonora, eu não esperava isso tudo. Como eu já disse antes, eu não esperava isso tudo, principalmente por causa do preço. Além deles isolarem muito bem, o que já ajuda, ele entrega os graves. Claro, a assinatura da Throne são os graves, então entrega muito bem os graves, sem distorções. Entrega os médios e os agudos. Então, eu escutei muito bem nesses fones, além de ter uns graves que a gente não costuma encontrar em muitos fones assim. Então, o dinheiro que esse fone consegue atender, dois tipos de audiência. Quem gosta de sons mais flat com menos graves, você deixa o bass boost desligado. Se você quer muito grave, você quer mais força naquela música ali, liga o bass boost. Agora, vamos aos testes do microfone. Este é o teste do microfone do Throne T20, sem ruído no fundo. O que vocês acharam? Comentem aí. E o teste do microfone com ruído ao fundo? Antes, eu vou colocar o nível de ruído que eu costumo escutar aqui na frente deles. E agora, teste dos microfones com ruído. E este é o teste do Throne T20 com barulho ao fundo. Parece que ele está cancelando bem, hein? Eu consigo ver pelos gráficos aqui. Confesso que eu já testei antes de gravar esse vídeo, então já sei como que ficou. E mandou muito bem. Eu não entendo que muita gente fala, ah, Qualcomm, CVC 8.0. Inclusive, tem fone da Throne aqui com Qualcomm, com FTX. E eu chego a preferir o cancelamento de ruído dos fones que não chegam a vir com o chipset da Qualcomm. Sem esse CVC 8.0. E mandam muito bem. Agora, eu vou colocar testes de outros fones também, para vocês terem uma comparação. Este é um teste de gravação com microfone do Throne T10B. Comentem aí, o que vocês estão achando? Este é um teste de gravação do Throne T10B, simulando ruídos ao fundo. Teste de microfone do Throne B530 Pro. Teste de microfone do Throne B530 Pro, simulando ruído ao fundo. Tem mais testes para mostrar aqui para vocês também. Aqui diz que ele é IPX7, resistente à água até meia hora até um metro. Então, eu resolvi fazer o teste meio que de forma brusca. Vamos lá. Fala pessoal, agora vamos à prova se o IPX7 funciona mesmo. Você já viu alguém testando fone com o IPX7 na piscina desse jeito aqui? Imagina se um maluco do nada passa por você perto da piscina e te empurra. No caso aqui, quem vai ser empurrado vai ser eu. E o maluco sou eu também. Bem, a gente tem a piscina aqui, no quintal da minha casa, né? Legal, hein? E agora, estou filmando com o S20 FE. Então, ele também é a prova d'água. Vocês vão poder acompanhar comigo aí a queda. E vai ter review aí também no canal, beleza? Será que vai? Olha, o celular está filmando ainda, mas os fones pararam. Deixa eu ver aqui. Parou. Agora eu vou secar aqui. Vamos ver se ele volta, né? Porque ele é resistente à água até um metro. Ó, deu um toque aqui. Voltou, o funcionário já está tocando. Então, por causa do contato da água... Deixa eu ver. Estou me escutando aqui. Então, por causa do contato da água, ele dá uma pausa. Mas está funcionando. Eu estou escutando com eles. É IPX7. Ele só vai até um metro, até meia hora debaixo da água. No caso aqui, eu não excedi o limite dele, não. Agora eu vou deixar vocês com os testes de frequência e do Adept Sound da Samsung e as considerações finais. Não esqueça de deixar o seu like, hein? Eu acho que isso aqui vale um like também, né? Valeu! Falando agora das frequências, no teste da Adept Sound, até porque eles são mais altos, ele entregou todas as frequências. Ele mostrou ali e conseguiu pontuação máxima. Já no teste de frequência em si, dos graves, eu comecei a escutar os graves a 22 Hz e ele entrega os agudos ali até 16 kHz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Agora eu tô um pouco mais seco, né? Pô, gente, vai no joinha, né? Dá aquela força. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vai ter mais vídeo de fone aqui também no canal, tá bom? Não esqueça, se você quiser comprar esses fones, clica aí no link, vai estar na descrição. Você vai estar conseguindo um desconto no preço legal. Tem o site também de ofertas do Trimoritec.com.br barra ofertas. Tô sempre postando promoção que aparece. E automaticamente, clicando no link, você vai estar dando a força aqui pro canal, valeu? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!